Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tivemos um probleminha com a outra palestrante, mas não podemos deixar vocês sem esse aconchego da semana de enfermagem, então nós estamos trazendo a professora Rosa Marcucci, docente aqui da faculdade FICAF, que ela vai nos apresentar hoje com a palestra. Rosa Marcucci é uma velha conhecida minha, também comunga, é filha da casa Dante Pazanese, também fiz residência do Dante Pazanese, ela é especialista em gerontologia com ênfase em gestão pública pela Fiocruz, mestranda da Universidade de São Paulo na gerontologia e é gestora das políticas públicas de atenção à pessoa idosa na Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo. Então vejam que ela é uma pessoa pouco vivida nessa saúde pública, né? Rosinha também, ela foi, já era enfermeira, né? Foi sua preceptora, né, Rosinha? Então, está fechado seu microfone, Rosinha, pode abrir aí. Então é um prazer enorme, né? Já é um prazer estar com você aqui, você já faz parte do nosso corpo docente, como colega, quando eu já era minha colega de sempre, né? Então, que bom que você está aqui, então, vai nos apresentar aí com essa palestra. Bom dia a todos, é um prazer poder participar aqui com vocês e eu vou compartilhar hoje um pouquinho do que é a política de saúde da pessoa idosa no município de São Paulo. Então, de fato, a Vânia foi minha preceptora na residência e no outro século, né, Vânia? É, no outro século. Em Flores, na Cungueia, nós somos alunas de Flores. E nós agora estamos aqui atuando na docência, né, mas ainda desenvolvendo vários papéis aí como representantes da enfermagem e como profissionais da saúde, né, na defesa do SUS e da melhoria das condições da população, de atendimento à população aqui na cidade. Eu vou compartilhar a apresentação. Hoje à noite nós teremos a palestra do doutor José Lima e aí eu complemento, né, a questão da enfermagem que a gente iria discutir hoje pela manhã, tá bom, gente? Foi, Vânia? Foi. Abriu? Sim, sim. Não. Agora... Peraí. Ah, agora foi. Isso. Bom, então, falando um pouquinho de como funciona a Secretaria Municipal de Saúde, né, São Paulo é um município de grande extensão, né, um dos maiores municípios, é o maior do estado de São Paulo, e em população, a gente tem quase 3 milhões de habitantes hoje, e nós temos uma subdivisão da Secretaria Municipal de Saúde, que é uma forma de facilitar o processo de gestão, né, no território. Então, a cidade de São Paulo, ela é dividida em seis coordenadorias regionais de saúde, que correspondem às regiões, então, a norte, a centro-oeste, a sudeste, a leste e a sul. Essas coordenadorias regionais de saúde, elas se subdividem em unidades administrativas chamadas supervisões técnicas de saúde, que observam, né, que administram e supervisionam o território, micro-regiões dos territórios das coordenadorias. O comportamento usual é que essas supervisões técnicas de saúde correspondam aos distritos administrativos. algumas são supervisões que atendem dois ou mais municípios, mas a maior parte está diretamente relacionada, município não, distrito, administrativo, tá? E aí, cada uma tem um número X de unidades. São Paulo tem hoje quase 600 unidades básicas de saúde, e considerando as unidades básicas de saúde, as armas, as unidades de pronto-atendimento, pronto-socorro, hospitais municipais, a nossa rede municipal ultrapassa mil serviços. Então, é um volume de trabalho, né, muito grande e que tem uma diversidade imensa. Porque São Paulo, além de ter a população maior do que muitos países, por exemplo, da Europa, tem uma diversidade muito grande. Então, a nossa área técnica compreende a equipe da secretaria, do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, né, sou eu, mais duas enfermeiras e uma médica geriatra. Mas nós temos interlocutores nas seis coordenadorias e nas 27 supervisões técnicas de saúde. Bom, e como que a gente organiza a linha de atenção à pessoa idosa, à saúde da pessoa idosa no município? A saúde da pessoa idosa, ela não é considerada uma área específica, né, não existe um programa específico como o programa de saúde da mulher, como o programa de saúde da criança, no Ministério da Saúde. Ela ainda é considerada uma área transversa, né, muito ligada à saúde do adulto, obviamente, né, é uma continuidade da fase adulta, mas principalmente as condições crônicas. Entretanto, hoje, com todo o estudo da gerontologia e da geriatria, a gente, é, existe já, né, a percepção e a conscientização de que o atendimento à pessoa idosa, ele não se restringe apenas às condições crônicas, né, esse é apenas um dos fatores. Existe toda uma gama de fatores relacionados ao processo de envelhecimento que precisam de um conhecimento específico, que precisam de ações específicas no contexto da, desde a atenção primária, saúde, os demais níveis de atenção. Então, a partir de 2013, o município de São Paulo iniciou, né, a organização da rede de atenção à saúde da pessoa idosa. Então, a gente, é, usando o modelo das redes de atenção à saúde, né, proposto pelo Ministério, e vocês podem, também, existe uma literatura muito boa no site do Ministério sobre isso, que vale a pena pesquisar, né, a gente tem o professor Bilassa, que é um grande referencial teórico para todos na organização das redes de atenção à saúde, que vale a pena ser lido. e a gente, então, utilizou esse modelo trazendo para a especificidade do processo de envelhecimento. Então, qual a importância disso, né? O mundo todo está passando por um processo de mudança muito grande na pirâmide, né, da faixa etária. Então, é, por diversos fatores que estão relacionados com melhoria das condições econômicas, melhoria do acesso às questões básicas para a sobrevivência, melhoria do acesso à saúde, né, às ações de saúde, e, propriamente, das ações de saúde, a própria questão biológica da longevidade, a ausência de grandes guerras ou de grandes catástrofes, tudo isso faz com que a população viva mais. Então, hoje, a expectativa de vida é maior, né, ao longo dos anos, em um século, ela aumentou consideravelmente, né, então, se no começo do século passado a gente tinha uma expectativa de vida em média em torno de 45 a 50 anos, hoje a gente já tem uma expectativa de vida na média, por exemplo, aqui do município, em torno de 70 anos, em algumas regiões da cidade de São Paulo, ela é muito maior, né, isso se dá por todos esses fatores. E é claro que a população, com o aumento da longevidade, você tem um aumento da população idosa. A Organização Mundial de Saúde considera uma população envelhecida quando ela atinge 14% do total da população, ou seja, quando 14% a mais da população tem 60 anos ou mais aqui no Brasil. Em outros países, o idoso é considerado, a pessoa é considerada idosa a partir dos 65 anos. Então, no Brasil, em 2018, a gente tinha 12% da população idosa, em São Paulo a gente já tinha 14,8%. Ou seja, São Paulo já está acima da média do país, né, e já na classificação de cidade envelhecida, né, desde 2017, na verdade, né, mas 2018 já era. Hoje, atualmente, a gente está, pela projeção do IBGE, da Fundação SEAD, desculpa, a gente já atingiu mais de 15,5% de idosos na população. Da cidade de São Paulo, o que significa que nós temos hoje quase 2 milhões de idosos. E uma característica importante da população idosa é que uma grande maioria da população idosa acaba sendo usuária do Sistema Único de Saúde. A gente tem uma questão econômica muito séria, né, com o envelhecimento. Essa questão econômica, ela se dá por conta da aposentadoria, existe uma perda, né, de rendimentos muito drástica, né, na maior parte das vezes, ou se não houver a perda, também não há um ganho, né, entretanto, dependendo da forma, né, de como o envelhecimento se dá, há um aumento de gastos com cuidado de saúde em geral, e aí o doso acaba que, o usuário da rede suplementar, ele acaba abrindo mão, né, dos convênios, até porque com a idade os convênios aumentam consideravelmente de valor, então ele acaba dependendo exclusivamente do Sistema Único de Saúde, né. Há uma outra questão também nessa mudança do perfil populacional mundial, que é a diminuição do tamanho das famílias, né. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um aumento da longevidade, a gente tem uma diminuição da natalidade. Então, a população jovem também tem, se tem diminuído bastante. aqui a gente traz uma projeção para 2030, né, então provavelmente a gente até entende que deve chegar antes disso, o envelhecimento ele está se dando de uma forma, numa velocidade maior do que aquilo que era pressuposto nos estudos anteriores, não é, mas há uma tendência, né, acompanhando a tendência do aumento da população, a gente acredita que em 2030 a gente já atinge a mais de 20% da população. esse aumento, ele demanda uma necessidade de planejamento de políticas públicas que consigam atender as necessidades da população idosa, em todos os aspectos, não só na questão da saúde, sendo a saúde uma das principais, mas lembrando que saúde não tem só, não é só uma questão biológica, né, se a gente lembrar o conceito de saúde, de organização mundial de saúde, a gente entende que precisa de um equilíbrio de todos os fatores que envolvem, né, a vida do indivíduo, que é o equilíbrio biopsico-sócio-espiritual, então a gente precisa de políticas públicas intersetoriais para que se atenda a necessidade dessa população, não só do idoso, mas de todos os ciclos de vida, né. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que ninguém aperta um botãozinho e fica velho, né, a gente precisa entender que todo o processo de cuidado, né, para a saúde no envelhecimento vem desde o princípio da vida. Então, existe uma questão importante que é uma política lançada em 2005 pelo Ministério da Saúde que se chama Envelhecimento Ativo e que traz exatamente isso, a necessidade de você trabalhar a população desde o início da vida para que se desenvolvam hábitos de vidas saudáveis, para que se possa ter um processo, né, de crescimento, desenvolvimento e envelhecimento mais próximos de um processo saudável, né. dessa forma, você consegue evitar vários fatores de risco para as doenças, desenvolvimento de doenças, e aí você vai reduzindo a chance de um envelhecimento com qualidade de vida ruim para esses indivíduos, né. Mas a gente também precisa de políticas intersetoriais, né, não basta só as ações de saúde. E aí eu trago para vocês o índice de envelhecimento aqui na cidade de São Paulo, né, o que que é o índice de envelhecimento? O índice de envelhecimento é a proporção de pessoas idosas para adolescentes menores de 15 anos, né. Então, quando eu digo para vocês que a natalidade tem diminuído, eu mostro para vocês que existem regiões da cidade de São Paulo em que eu já tenho mais idosos do que adolescentes de 15 anos para menos, né, crianças e adolescentes. Isso impacta no planejamento de políticas públicas? Sem dúvida que sim. Por quê? Porque à medida que a população envelhece e considerando que a gente não consegue, eu consigo até desenvolver ações de políticas, ações de políticas públicas de saúde com uma certa velocidade, mas eu não consigo essas ações intersetoriais na mesma velocidade, não é? Porque elas envolvem questões que vão além da necessidade da população, a gente tem uma coisa que a gente chama de vontade política, a gente tem mudanças, alternâncias nos poderes executivos que interferem no processo de continuidade das políticas públicas, muitas vezes, a gente acaba caindo numa questão que é quanto menor, quanto menos jovens a gente tem, menos cuidadores a gente terá a longo prazo, né, considerando que a necessidade de cuidado, ela avança à medida que o processo de envelhecimento avance, e se ele for um processo de envelhecimento de qualidade, não na qualidade esperada, né, a gente acaba tendo uma necessidade de cuidado dessa população idosa muito maior. e aí, se você não tem o familiar, né, como referência para assumir a responsabilidade desse cuidado ou para assumir o cuidado propriamente dito, a gente fica cada vez mais dependente do Estado, né, a gente enquanto população. E aí, você precisa de uma demanda, você vai ter uma demanda muito maior e o investimento da prevenção dos agravos do envelhecimento, ele acaba sendo necessário, além de pela qualidade de vida dessa população idosa, também pela relação de custo-benefício para o próprio Estado. E aí, a gente tem sempre uma pergunta, né, que, como a gente quer envelhecer? todos nós acabamos em algum momento da vida pensando nisso, né, a partir dos 40, 45, a gente pensa mais, ah, e vocês, a maior parte aí na casa dos 20, 30 anos, praticamente não não conseguem vislumbrar, né, o envelhecimento, parece algo muito longínquo, mas a gente precisa pensar nessa fase de vida em qualquer momento. Então, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo, ele está em inglês, mas, é, eu acredito que não há necessidade da parte, é, do som, a gente consegue entender perfeitamente a imagem, vamos ver se ele carrega. deixa eu ver aqui, só um momento, vou ver se eu consigo colocá-lo, e aí, eu vou ver se eu consigo Está dando para ver, Vânia? Tá, acho que você clicando ali, sim. É só o som, Rosinha, só tem imagem. Quietinho aqui. Ok, Rosinha, está aparecendo. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Estou mais forte para embracar todos os momentos. Você vai crescer com vitalidade? Ou vai crescer com doença? Então, que envelhecimento queremos, né? O que precisamos, na verdade, quando a gente fala de políticas públicas, é providenciar que a nossa população envelheça da forma mais saudável possível. Por conta da necessidade de cuidado, obviamente, a gente não pode ser o gênero de dizer que não se pensa em custo, porque é claro que se pensa, não é? Mas é obviamente que isso está diretamente relacionado à qualidade de vida do indivíduo, né? Que é um dos fatores fundamentais dentro das nossas metas, logicamente. E aí, pensando nisso, o mundo inteiro já vem trabalhando desde o século passado, desde a década de 80, 90, a gente já tem aí, e até antes, a gente já tem políticas, diretrizes, né, de políticas para a saúde da pessoa idosa, para o processo de envelhecimento da população no mundo inteiro. A gente tem um programa da Organização Mundial de Saúde, que se chama Cidade Amiga do Idoso, que propõe medidas governamentais para que as cidades sejam amigáveis à pessoa idosa, né? São condições, normalmente, muito próximas daquilo que necessita a população de pessoas portadoras de deficiência, né? Então, você tem que ter questões econômicas mais adequadas, empregabilidade, estrutura física da cidade, que propicie facilidade para a pessoa idosa fazer caminhada, andar pelas calçadas. Uma das coisas que mais prejudica a população idosa são as calçadas nas cidades, né? Principalmente nas grandes cidades, onde você tem uma manutenção um pouco mais dificultada, né? Pelo tamanho e pelo excesso de movimentação das pessoas. Então, um buraco na calçada pode levar uma pessoa idosa a cair, ela pode ter uma fratura e ter várias consequências dessa fratura, né? Não só consequências físicas, como consequências psicológicas. Então, muitas vezes, o idoso, quando ele tem uma queda na rua, é muito frequente ele parar de sair. E aí, ele perde muito da autonomia dele em função disso, né? Uma outra questão também que interfere muito nisso é a questão da segurança pública, né? Muitas vezes, os próprios familiares acabam impedindo que os idosos saiam sozinhos com medo deles serem assaltados, serem machucados na rua, serem atropelados. Então, a gente precisa de um trabalho que venha num contexto não só de estrutura física, de recursos financeiros, mas também de uma questão cultural, onde as pessoas se conscientizem do processo de envelhecimento da população e consigam, né, uma mudança de comportamento a ponto de tratar o idoso com mais respeito, com menos preconceito, né? Existe muito preconceito em relação à pessoa idosa. Então, em função disso, a Organização Mundial de Saúde, em 2015, lançou um novo relatório sobre o envelhecimento, né? Onde ela traz uma série de questões a serem avaliadas por todos os países, né? Então, a gente tem uma questão importante, e quando a gente pensa que o envelhecimento está só associado à questão econômica, logicamente, os países, por exemplo, países da Europa, têm uma longevidade muito maior, né? Como os Estados Unidos, são países ricos, né? Com poder econômico, desenvolvimento mais adiantado. Entretanto, mesmo os países mais pobres do planeta já atingiram um fator de longevidade importante, né? Então, isso já não está mais só como exclusividade da questão de países economicamente melhores, né? Mesmo nas cidades, a gente tem uma questão de longevidade importante. Quando você pensa em expectativa de vida na cidade de São Paulo, por exemplo, você tem regiões como jardins, como pinheiros, onde você tem uma longevidade muito maior do que as regiões da periferia da cidade, né? Então, enquanto na região de pinheiros a expectativa de vida está em torno de 89, 90 anos, na região ali, por exemplo, no extremo sul da cidade de São Paulo, região de parelheiros, a expectativa de vida está em torno de 63, 65 anos, né? Então, a diferença de mais de 20 anos de expectativa de vida, em função do quê? Da qualidade de vida em todo o processo, né? de todos os ciclos de vida desse indivíduo, né? Então, é a questão do acesso à saúde, a questão da alimentação desde o início da vida, são as condições de trabalho, as condições de transporte, as condições de segurança pública, todos os fatores que preferem e que diminuem a vida das pessoas em 20 anos na periferia da cidade. Então, há muito que ser feito quando você pensa na questão da longevidade, em termos de qualidade de vida e de estrutura socioeconômica para garantir que todo mundo tenha o mesmo acesso à longevidade, inclusive. Então, o que a Organização Mundial de Saúde traz para nós, né? Você, parte da premissa de que você não trabalha só a condição crônica do indivíduo, né? Mas todo o processo de envelhecimento, como eu já disse. Então, a gente pensa em manter a capacidade funcional das pessoas, né? A capacidade funcional é o que demanda ou não a necessidade de cuidados, cuidados de terceiros, né? E a intensidade desse cuidado. Então, quando eu penso em capacidade funcional, eu penso em duas questões, que são a autonomia e a independência, né? E essa autonomia e a independência é que garantem a qualidade de vida de qualquer indivíduo, tá? Então, a ideia é que a gente promova ações de envelhecimento saudável de forma a manter a capacidade funcional desse indivíduo por mais tempo possível, né? E no maior grau possível também. Então, o fato do indivíduo ter uma necessidade de saúde e de cuidado também não quer dizer que ele não possa ter qualidade de vida. Então, a partir do momento que um agravo se instala, a gente pensa em trabalhar a prevenção da piora desse agravo, para que ele sempre mantenha o máximo possível essa independência e autonomia. Então, independência e autonomia são dois conceitos muito importantes quando a gente fala de envelhecimento, né? O que que é autonomia? Autonomia é a capacidade de decidir, de gerenciar a própria vida. Então, eu tenho autonomia quando eu decido que horas eu vou sair para comprar alguma coisa, aonde eu vou comprar, de que forma eu vou comprar isso, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, se eu vou de Uber, enfim. Se eu quero ir antes do almoço ou depois do almoço, se eu quero ir na loja X ou no supermercado, eu vou ter o poder de decisão. Eu decido o que eu quero comprar, o que eu não quero. Enfim, a gente tem o poder de decisão sobre as nossas ações diárias. Independência é a capacidade que eu tenho de realizar as atividades de vida diária. O que que são atividades de vida diária? Aquilo que eu preciso fazer todos os dias para viver a nossa rotina. As atividades de vida diária, elas são classificadas em três graus. As básicas, as instrumentais e as avançadas. Então, no exemplo breve, todo mundo se alimenta. Então, a alimentação é uma atividade básica. Eu preciso comer para sobreviver. Qual é o acesso que eu tenho a essa comida? Eu consigo cozinhar a minha comida? Ou alguém traz a comida para mim? Eu consigo esquentar ela no microondas? Então, essa é a atividade instrumental. Como é que eu acesso essa comida? Se eu consigo cozinhar a comida, fazer em casa, mas se eu quiser ir para um restaurante, se eu quiser ir comer lá no shopping, essa é a atividade avançada. Ou seja, a atividade avançada, ela está muito relacionada com a autonomia. E para todas elas, em todos os graus, a gente precisa de independência para ter essa autonomia. Se eu não conseguir fazer a minha comida e depender de alguém para fazer essa comida para mim, eu vou depender da disponibilidade dessa pessoa. Então, a minha autonomia já começa a ser prejudicada. Quando a gente fala muito do envelhecimento, essa questão é uma questão primordial. Então, eu posso, de fato, ter alguma necessidade de cuidado, mas é importante a gente trabalhar com os cuidadores, com a família, a preservação da autonomia do indivíduo. O que acontece na maior parte das vezes é uma infantilização do idoso. Então, ele passa a não ter poder de decisão. Ele come a hora que acham que ele tem que comer, ele come aquilo que acham que tem que fazer. Então, em nenhum momento ele acaba sendo nem coadjuvante no processo decisório, muito menos o ator principal desse processo. Então, a meta é sempre prevenir a fragilidade para manter a autonomia e independência. Então, fragilidade é a perda funcional. O que é perda funcional? Perda funcional é a perda da capacidade funcional. Isso é um processo que interage. Então, são fatores que interagem. Capacidade intrínseca é aquilo que é próprio do indivíduo. Então, a gente tem vários fatores que interferem no processo de envelhecimento, dentre eles as nossas características biológicas, que estão relacionadas à questão genética, e que, independente da forma, da estrutura física, dos recursos que a gente tem e dos hábitos de saúde que a gente tem, elas acabam se manifestando em maior ou menor grau. Capacidade funcional é essa capacidade que o indivíduo tem de realizar as suas atividades de vida diária. Então, ele precisa de mobilidade, ele precisa de cognição, ele precisa de características e funções fisiológicas que possibilitem que ele realize essas atividades de vida diária. A gente precisa de ações intersetoriais, como eu já disse, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, intergeracionalidade, então, a intergeracionalidade é a convivência do indivíduo com todos os ciclos de vida. Velho não precisa só ficar com velho, aliás, velho é uma fala que a gente procura não utilizar, mas a gente traz dessa forma justamente para entender que quando você pensa assim, você está excluindo o idoso, ou a pessoa idosa da sociedade, mantendo ele ali num canto, vivendo entre idosos, que é uma forma de socialização, mas a melhor forma é que todos convivam, porque aí ele tem toda uma alegria de viver, convivendo com seus familiares, com netos, sobrinhos, enfim, a intergeracionalidade, ter amigos mais jovens, isso é fundamental até por conta da questão do desenvolvimento social, e do desenvolvimento tecnológico, por exemplo, agora na pandemia a gente tem muito dessa necessidade, o idoso acabou ficando isolado, se comunicando com a família através do celular, aprendendo a fazer ligação de vídeo por WhatsApp, e aí a gente percebeu que os idosos que têm uma convivência com pessoas mais novas, tiveram mais facilidade de diminuir esse isolamento através do uso de ferramentas de tecnologia, do que os idosos que convivem menos com jovens, então isso é uma questão que envolve até o desenvolvimento da aprendizagem, a aprendizagem ela não acaba em nenhuma fase da vida, ela se desenvolve mais ou menos de acordo com o exercício que o indivíduo faz no processo cognitivo, então dessa forma a gente possibilita a inclusão, a reinclusão das pessoas, trabalha muito a questão do preconceito com a população idosa, diminui a vulnerabilidade, vulnerabilidade é um conceito principalmente utilizado na assistência social, e que não está relacionado só com a questão econômica, a vulnerabilidade, então a assistência social ela considera como vulnerabilidade dois fatores, um deles claro é a questão econômica, mas o outro fator é a rede de apoio, o que que significa isso? Só um minuto gente, desculpa, só um instantinho. Voltando, perdão, Vamos lá. Então, a vulnerabilidade, ela é considerada a questão econômica, de fato, mas também a rede de apoio que esse indivíduo tem, não só o idoso, qualquer um de nós, e essa rede de apoio, ela está inicialmente associada à questão dos vínculos familiares, e outros vínculos que possam existir na comunidade, muitas vezes você não tem uma família, a gente não encontra um idoso com uma família presente, mas ele consegue fazer uma rede de apoio com amigos, com colegas do condomínio, com o pessoal da igreja, então ele acaba tendo uma rede de apoio fortalecida. Mas o principal vínculo analisado é o vínculo familiar, e aí a gente entra naquela questão que eu falei agora há pouco para vocês, que as famílias estão cada vez menores, e além de menores, cada vez mais distantes, então a gente tem um alto número de idosos morando sozinhos, um processo de envelhecimento que já tem uma certa fragilidade, e que acaba dependendo muito das redes públicas para ter um certo apoio. A gente também trabalha para prevenir a violência contra a pessoa idosa, que é muito frequente, então a gente tem vários tipos de violência, não é só a violência física, mas a violência verbal, a violência psicológica, violência institucional, que é uma coisa muito frequente quando o idoso sofre muitas ações de preconceito, e acabam sendo às vezes ignorados nos serviços, não só na rede pública, mas na rede privada também, não só nos serviços de saúde, a gente tem a violência econômica, que cada vez mais tem ocorrido, e que acaba acontecendo às vezes de uma forma involuntária da família, existe um... a gente teve agora uma matéria essa semana, acho que na Folha de São Paulo, falando sobre a questão da morte dos idosos em decorrência da Covid, o que as famílias, além do luto pela perda do idoso, ainda estão vivendo a perda da renda, a gente tem um índice de desemprego meio que recorde no país hoje, muitas famílias, muitas famílias acabam vivendo da aposentadoria dos seus idosos, e aí com a morte do idoso, a única renda que se tinha também é perdida no período em que o desemprego só aumenta. Então, existe essa situação da dependência da renda do idoso, mas existe também uma questão que vai além dessa dependência, que é o uso do dinheiro da pessoa idosa de má fé. Você pode depender dessa renda desde que o idoso não seja privado do básico para a sua sobrevivência. A gente pega muitos casos em que o idoso passa mesmo necessidade, vive em extremo abandono, e os filhos usam o dinheiro para tudo, menos para dar comida para essa pessoa, para ajudá-lo nas condições de higiene. Então, isso acaba já chegando numa situação de fato de abuso econômico. Existem vários casos, cartões de crédito, empréstimo consignado, existem situações bastante difíceis, às vezes, de lidar, e que muitas vezes é o profissional da saúde que acaba detectando ou que acaba recebendo essa queixa do idoso. A pessoa, a população idosa, quando a gente fala de violência, mesmo a violência física, é muito difícil de tratar isso com essa população. Porque na maior parte das vezes, essa violência é gerada por filho, por neto, por gênero, honora, e mora todo mundo junto, então, o idoso tem muito medo de falar. E quando é filho, tem até uma certa atitude protetora em cima disso. Então, a denúncia é muito mais difícil até do que nos casos da violência doméstica contra a mulher. E todas essas ações, todos esses fatores, melhor dizendo, têm uma única função. Como o nosso filminho mostrou, essa figura mostra bem a mudança de paradigma que se propõe para a população idosa na sociedade, não só aqui, no mundo inteiro. Ou seja, ao invés dessa dessa imagem, né, do idoso com essa dificuldade de mobilização, com essa fragilidade, né, essa dependência física, o idoso saudável, com autonomia, com independência, ativo, me empolgui, ativo, né, que, obviamente, vai ter uma qualidade de vida muito, muito melhor, tá? Bom, e aí, claro que, em consonância com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde também traz novas propostas e aí atualiza a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que foi lançada em 1996. e depois revista em 2006, né, e aí, agora, em 2018, a gente tem uma nova atualização. Então, o Ministério da Saúde tem, dentro da Coordenação de Atenção à Saúde, tem uma área que se chama Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa, COSAP, né, então, é uma área específica que atua dentro das diretrizes de políticas públicas de saúde da pessoa idosa. Então, essa política nacional, ela traz, da mesma forma que o documento da OMS, ela traz a discussão sobre a manutenção da capacidade funcional do indivíduo, né, dando aí uma orientação para os gestores locais que devem garantir que as ações de saúde sejam nesse sentido, né, então, o Ministério da Saúde, ele dá diretrizes e aí cabe aos estados e municípios desenvolverem planejamentos, o planejamento de ações conforme o seu território, né, então, essa é uma forma de atuação, de gestão, de saúde descentralizada que o Ministério da Saúde tem, que possibilita aos municípios gerenciarem os seus recursos de acordo com a necessidade da sua população, né, então, ao invés de eu falar todo mundo tem que fazer uma ação para prevenir perda cognitiva, isso pode ser bom para o meu município, mas para o município ao lado, eu precisar de ações de mobilidade física, porque os meus idosos caem muito, então, eu preciso conhecer o perfil do idoso do território para pensar na necessidade de ações para aquela população. Bom, essa ação, toda a rede, toda a diretriz das redes de atenção à saúde, ela tem como foco principal a unidade básica de saúde, né, então, a unidade básica de saúde é o serviço que representa atenção primária e que deve ser o que a gente chama de ordenador e coordenadora do cuidado, ou seja, mesmo que este que o usuário seja ele de qualquer ciclo de vida necessite de uma consulta de especialidade, de uma pequena cirurgia ou de um tratamento mais sério, uma cirurgia de grande porte, por exemplo, ele nunca deixa de ser, nunca deve deixar de ter vínculo com a unidade básica de saúde, porque numa cirurgia o pré e o pós-operatório tem que estar integrado com a rede local, que é, a representação é da UBS. de saúde. Então aí, qual é a proposta? A gente trabalha o envelhecimento saudável, a manutenção da capacidade funcional, e essa avaliação, para eu saber quais são as necessidades da pessoa idosa, ela se faz através de um instrumento que se chama avaliação multidimensional da pessoa idosa, e o ministério também tem um outro instrumento que é a caderneta de saúde da pessoa idosa. No município de São Paulo, a gente utiliza a avaliação multidimensional, ela é chamada de AMPA-B, então é um instrumento que faz um rastreamento da capacidade funcional do idoso, identifica suas necessidades dentro da UBS e traça um projeto terapêutico singular, que é um plano de cuidados da equipe multiprofissional que compõe o território e que tem que ter como meta principal exatamente isso, trabalhar a funcionalidade para a manutenção da autonomia e independência da pessoa idosa. Isso é meio que um mantra que a gente repete muito para todos nos treinamentos, nas capacitações, porque isso na verdade, quando a gente fala em mudança de paradigma, é uma mudança muito grande conceitual, porque o importante é a gente lembrar que perdas que estão consideradas muito normais para o envelhecimento, por exemplo, audição. A gente mesmo, quando não escuta alguma coisa, a gente fala acho que estou ficando velha porque não estou esbutando. Na verdade, isso é considerado como normal no processo de envelhecimento, mas isso pode ser trabalhado. Eu posso impedir essa perda da capacidade auditiva, eu posso prolongar isso, e eu tenho como na rede pública, inclusive. Então, ao invés de eu considerar isso normal no processo, uma perda normal, e deixar o idoso até ele ficar surdo de vez, ou muito surdo, eu posso fazer os testes de rastreamento da capacidade funcional, encaminhar ele para um torrino, fazer os testes, se ele tiver a condição, e muitas vezes é, na maior parte das vezes, uma condição possibilite o uso de um aparelho auditivo, isso vai ser fundamental para ele. Então, o que acontece? Se eu deixo ele perdendo audição ao longo do tempo, a pessoa se isola, porque ele mesmo fica com vergonha de ficar perguntando muitas vezes, as pessoas ao redor dele acabam perdendo a paciência, e aí ele vai se isolando. Esse isolamento por si só já leva uma perda, já facilita, ou talvez acelere a perda da capacidade cognitiva. Mas ainda, associado a um processo depressivo em função do isolamento social que é imposto a ele por conta dessa perda auditiva, eu acelero ainda mais essa perda cognitiva. Então, a gente interfere de uma forma muito triste na qualidade de vida desse indivíduo, num processo de isolamento de fato, então é uma situação bastante triste que pode ser evitada com um aparelho auditivo. E quanto mais cedo a gente entrar com esse aparelho auditivo, não só pela questão da função do ouvido, do ouvido, mas pela capacidade de aprender a mexer no aparelho, adaptação ao aparelho, quanto mais velho ele estiver, mais dificuldade ele vai ter nessa adaptação. Então, vejam, uma única coisa, olha a consequência que se desencadeia em função disso. Então, por isso, é uma mudança de paradigma, porque muitas coisas que a gente considerava até aqui normais no envelhecimento, elas podem e devem ser trabalhadas, né? A gente tem que ter um investimento de ações de saúde, que muitas vezes nem custo tem a mais para o serviço, para evitar exatamente isso, evitar que o idoso perca aí a sua socialização e que isso acelere não só a socialização, mas toda a parte física dele acelere ainda mais esse processo de perda funcional. Então, a variação de dimensional, além de te dar um diagnóstico situacional para desenvolver as ações de cuidado em cima desse indivíduo, também nos permite identificar a população idosa na classificação de três níveis. Então, pessoas independentes, pessoas idosas independentes e autônomas, aquelas que conseguem realizar as ABDs sem auxílio, que na nossa classificação aqui na cidade de São Paulo a gente chama de pessoas saudáveis, idosos saudáveis, pessoas idosas com necessidade de adaptação ou supervisão de terceiros para realizar as ABDs, então ela precisa de ajuda parcial para isso e que aqui a gente chama de pré-frágil e pessoas idosas que são dependentes de terceiros para realizar as atividades de vida diária, a gente chama de idosos frágeis aqui na cidade, esses dependem praticamente totalmente de outra pessoa para isso. E também a gente tem o que a gente coloca como sinal de alerta no processo de envelhecimento, que são fatores que contribuem para ou a piora ou o surgimento de agravos. Então, as multimorbidades, quando você tem várias condições crônicas e complicações associadas, a polifarmácia, que é o uso de cinco ou mais medicamentos ao dia, que acaba sendo muito prejudicial ao idoso, porque os efeitos colaterais se sobrepõem, o idoso tem um metabolismo hepático mais devagar, então, isso pode potencializar o efeito de algumas drogas, a maior parte, inclusive, algumas se acumulam provocando alguma toxicidade, então, isso precisa ser monitorado. a ocorrência de internações por conta de instabilidade ou de perda de equilíbrio aí da, de instabilidade, desculpa, das comorbidades, a ocorrência de queda, cair é um problema sério para a pessoa idosa, muito sério, já falei, não só pela questão física, mas pela questão emocional, ele perde a segurança, às vezes, até de andar, né, e a gente tem também as fraturas que podem ser decorrentes da queda, mas a gente tem um problema grave, né, na nossa população, que tem piorado, inclusive, no adulto jovem, né, que é a questão da absorção de cálcio, da vitamina D, da insuficiência de vitamina D, e aí a gente tem uma questão que é a osteoporose, então, às vezes, a queda é provocada pela fratura espontânea, em função de uma osteoporose muito acentuada, e aí ele fratura e cai, né, é diferente dele cair e fraturar, então, a gente, quando tem uma ocorrência de queda na população idosa, a gente tem que fazer todo esse histórico lá na unidade básica de saúde, né, ele provavelmente vai ser atendido num pronto-socorro, num pronto-atendimento, mas ele retorna à unidade básica e a gente vai pesquisar essa queda, a causa da queda é fundamental, para que a gente possa tratar de forma preventiva, para evitar que a gente tenha novas ocorrências, e para isso a gente observa se o indivíduo tem alteração de marcha e equilíbrio, porque muitas vezes ele vai perdendo, né, essa função da marcha, ou porque ele tem perda muscular, ou porque tem osteoporose, ou porque tem problemas osteomusculares, artroses, isso tem que ser observado e tratado, né, e nesse sentido a gente tem trabalhos muito bonitos na atenção básica na cidade, o pessoal do NASF faz ações muito importantes, atividade física, atividade de fortalecimento muscular, que auxiliam bastante a população idosa. O comprometimento cognitivo, então, não só da questão da memória, mas a questão do humor, né, ou a depressão, é muito comum o luto nessa fase de vida, porque as pessoas começam a morrer, né, os amigos, parentes, às vezes o marido, esposa, e isso leva a uma depressão mais acentuada, que pode levar a uma alteração cognitiva. O comprometimento sensorial, audição, eu já falei, a visão, muitas vezes a queda vem da alteração visual, né, da atuidade visual, e aí não basta só ter o acesso ao oftalmologista, ou poder comprar um óculos, que muitas vezes o que mais a gente tem é que o idoso ele faz o óculos e depois ele não consegue renovar essa lente porque ele não tem dinheiro, né, e aí ele fica com o óculos antigo e aí ele enxerga mal, mesmo de óculos, então a gente precisa estar atento a isso, adaptação às lentes multifocais também são um fator de queda importante que precisa sempre ser avaliado, dificuldade de comunicação, perda de peso não intencional, aí mais ligada à questão das doenças oncológicas, mas também a gente tem uma questão que a disfagia, que a dificuldade de deglutição do idoso é muito comum e muitas vezes ela só vai ser detectada quando chega a um ponto tão drástico que o idoso começa a fazer pneumonia e aspirativa, né, e a gente pode intervir nisso antes para evitar essa perda sem muitas chances de reabilitação, né, duas quedas ou mais no ano, morar sozinho ou ter insuficiência de suporte familiar é um fator de alerta para a gente quando pensa na gestão do cuidado do idoso, né, porque a necessidade de supervisão ela é mais frequente, então vejam, como eu falei para vocês, o indivíduo, a gente tem as atividades de vida básicas, instrumentais e diárias e avançadas, a perda funcional ela começa a se mostrar de cima para baixo, então o indivíduo começa a perder a capacidade de realizar as atividades avançadas quando ele já não sai mais de casa, quando ele já não pode mais ir ao mercado ou ir a um restaurante, quando ele não consegue mais essas atividades, aí ele vai ficar mais restrito ao ambiente doméstico, né, ele vai acabar dependendo de pessoas para levá-lo aos lugares, então ele já começa a ter um grau de dependência, aí ele vai realizar as atividades instrumentais que ele consegue fazer a comida dele, lavar a roupa, guardar a roupa, pegar uma roupa para vestir, ir ao banheiro sozinho, quando ele perde a capacidade motora, por exemplo, por algum fator, ele já não consegue mais isso, então ele depende mais ainda de pessoas para atividades mais frequentes, né, e aí até que ele de fato precise de uma pessoa o tempo inteiro porque ele já não consegue fazer muita coisa, ou quase nada sozinho, então aí ele precisa de gente para dar comida, para dar água, para dar os remédios, para dar o banho, para trocar, é um grau de dependência bastante avançado, né, e é quando ele perde as atividades básicas, a capacidade de realização das atividades básicas de vida diária. Então morar sozinho é um fator de risco porque normalmente quem percebe a perda das avançadas e das instrumentais é quem está no contato diário com esse idoso, né, ele vai se adaptando, então qual é um risco, por exemplo, que é muito frequente, o idoso mora sozinho, cozinha e ele começa a esquecer que o fogão está, que o fogo está ligado, então a gente tem vários casos, né, frequentes, né, então ele não percebe que ele está esquecendo, ou às vezes ele percebe, mas como ele não tem ninguém, ele se adapta a isso, mas isso pode trazer consequências ruins, né, prejudicar, queimadura, pegar fogo, fumar, fumar, fumar a casa, ele ter problema respiratório, então é um risco grande, então ele precisa de um monitoramento mais próximo do serviço de saúde social do território, tá? Autocuidado negligenciado, é a mesma questão aí do fogo, né, ele também não percebe, ele não toma os remédios na hora certa porque ele esquece, ele não come direito porque ele acaba esquecendo, porque ele não sabe fazer, ou não consegue fazer a comida, ou às vezes não tem dinheiro para comprar, ele não tem a quem recorrer, a gente pega muito idoso nessa situação, infelizmente, né, redução da participação social e comunitária e suspeita de violência, né, então o isolamento social ou voluntário porque ele não tem, ele não se sente capacitado para se integrar à sociedade, esse isolamento voluntário, ele também é um fator preocupante, ou porque ele tem uma depressão muito grande, ou porque ele não se assenta no processo de envelhecimento, que precisa ser trabalhado por uma questão de qualidade de vida também, né, ou o isolamento imposto, que está muito relacionado às questões de violência. Você tem, então, o foco no cuidado, o foco no cuidado, ele é feito através da construção do PTS, PTS é o projeto terapêutico singular, então aí tem uma série de diretrizes para cada, para cada grupo, né, os independentes têm ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, educação e saúde, os pré-frágeis ou os parcialmente dependentes, eles já vão ter uma necessidade de ações de proteção, né, de prevenção secundária, ou seja, a prevenção da piora do agravo instalado, e os dependentes já vão precisar de um grau de cuidado muito mais elevado, né, às vezes precisam até ser institucionalizados. A gente sempre trabalha evitando ao máximo a institucionalização, né, porque é muito melhor se a gente conseguir manter o convívio familiar, manter o idoso na casa dele, né, acho que todos nós sabemos o que é estar na nossa casa, né, não importa qual casa seja, né, o fato da gente estar no nosso cantinho, pode ser um quarto ou uma mansão, é um fator de conforto muito grande, né, institucionalizar o idoso é um caso extremo, porque é uma perda de identidade no processo de institucionalização, né, existe um trabalho feito por uma assistente social e gerontóloga, que agora me foge o nome dela, mas ela fez um trabalho, ela escreveu, ela fez um trabalho e tem um livro em cima dessa pesquisa sobre o criado mundo, né, a gente até chora quando vê os relatos, porque o idoso tem que se desfazer de toda a história da casa dele, né, porque não é só de se desfazer, não é só o apego ao objeto em si, mas para tudo que ele traz de memória para aquela pessoa e a vida, os pertences, né, a identidade pessoal dela fica restrita ao criado mudo, porque o guarda-roupa é comum, dependendo da instituição, se for uma instituição pública, às vezes nem roupa específica, nem a roupa deles é exclusiva, né, então isso de uma certa forma é uma ruptura muito grande de vínculos para a pessoa idosa, né, então a gente precisa mesmo trabalhar da melhor forma para manter o na casa dele o mais tempo possível, né, existe hoje uma política mundial que a gente chama de aging place, né, significa isso, envelhecer no seu lugar, então como a gente trabalha todo o contexto social para possibilitar que o idoso permaneça na sua casa, né, existem culturas onde a institucionalização ela é muito bem absorvida pela sociedade. Minha filha dando oi para todos. Então existem culturas onde a institucionalização é muito bem aceita pela sociedade, e o que que significa isso, significa a, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas já se preparam durante a vida para se internarem numa casa específica, né, mas só que eles têm uma estrutura muito diferenciada, né, a gente tem condomínios, por exemplo, na Flórida existem condomínios onde você fica numa casa e conforme a pessoa vai perdendo a sua, a sua capacidade funcional, ela vai mudando de locais, né, então dentro do mesmo condomínio, essa pessoa tem uma casa onde ela mora sozinha ou com outras pessoas, às vezes são comunidades, né, de pessoas idosas, e ela também vai ter um local onde ela vai, se ela evolui para um grau de dependência total, ela vai ficar num local aí com, como chama, com cuidados integrais, né, só que são locais com um custo muito elevado, então isso depende de uma condição socioeconômica bastante diferenciada, obviamente, né, uma outra questão que a gente tem aqui também, né, a gente tem lugares, instituições de longa permanência, a gente chama de casas de repouso, né, que eram os asilos, chamados de asilos antigamente, onde você tem uma infraestrutura de hotelaria maravilhosa, né, mas que custam aí em torno de 15, 20 mil reais por mês, a gente não tem, né, a maior parte da nossa população idosa tem uma renda de um salário mínimo, então isso dificulta muito o processo de institucionalização na nossa cultura, tá? Bom, aqui tem o desenho da rede normal, né, básica, assim, geral, né, como orientação do Ministério da Saúde, a unidade básica como ordenadora do cuidado, interagindo, né, integrada a todos os outros níveis de atenção, especializada, hospitalar, atenção domiciliar, e também áudios positivos de outros setores, assistência social, promotoria pública, providência, transporte, segurança, hoje a gente fala muito da Universidade da Terceira Idade, então, toda a comunidade em geral, né, não só os entes públicos, mas as associações, as associações de bairro, os grupos de idosos, enfim, toda a sociedade. Aqui a gente tem um desenho da nossa rede, né, então, é, a gente tem unidade básica aqui, interagindo com todos os outros setores, né, nós temos hoje algumas coisas que são específicas para a população idosa, né, Programa Nossos Idosos, ele é um programa que trouxe uma orientação específica para o atendimento do idoso dentro da unidade básica de saúde, né, com o desenvolvimento de ações que vão prevenir os agravos do processo de envelhecimento, né, Então, é, para que a gente conseguisse organizar isso, a gente, é, estabeleceu uma, uma porcentagem da carga horária de cada profissional do território, né, é, então, 5, 10% da carga horária fica para desenvolver atividade para o idoso, da carga horária semanal, fica para desenvolver atividade específica para a população idosa, pensando na prevenção dos agravos do envelhecimento, é, isso, de uma certa forma, potencializou bastante o trabalho da, nas regiões, né, então, esse programa começou a ser implantado no final do ano passado, a gente teve uma interrupção, né, por conta da pandemia, e isso acabou, é, claro, a gente, a população idosa era mais, é, era mais vulnerável, né, diante da pandemia, a gente vê que a maior parte dos óbitos são em idosos, e que, é, então, a circulação de idosos, a gente tenta evitar o máximo possível, agora, com essa retomada das ações, a gente está atentando os idosos com condições crônicas, que precisam de revisão da consulta clínica, de enfermagem, as atividades de grupo, estão começando a ser retomadas agora, e mesmo assim, com um número bem recito de pessoas, né, então, grupos de caminhada, de atividade física, isso foi tudo, é, a gente teve uma suspensão dessas atividades em função do risco de contaminação muito alto, né, a gente tem um, um programa que se chama PAI, que é o programa acompanhante de idosos, ele é feito para, ele foi proposto para idosos em situação de vulnerabilidade, principalmente, né, principalmente os idosos que moram sozinhos e que já tem uma certa fragilidade, né, temos a unidade de referência em saúde do idoso, que tem uma equipe especializada, então, tem geriatra, tem equipe multi, e com formação em gerontologia, e aí a gente tem, é, claro, toda a rede, né, de saúde, não só primária, mas também a atenção especializada, a questão hospitalar, a gente tem o transporte sanitário, e auxilia dos idosos com dificuldade motora, leitos de cuidados continuados para idosos que precisam de reabilitação, tem a rede psicossocial, e aqui a gente tem outros serviços ligados à assistência social, o CRAS e o CRES, a gente tem as instituições de longa permanência, centro de acolhida para idosos que moram na rua, centro-dia para idosos que não tem, que podem ainda permanecer com a sua família, mas que a família precisa trabalhar e não tem como ter cuidador, então ele passa o dia nesse lugar e volta para casa, a gente tem núcleos de convivência que também são da SMARTS, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que são para idosos independentes, então eles vão e fazem atividades ali, tem várias atividades em grupo, tem outras ações que envolvem outras secretarias, transporte, segurança, cultura, turismo, existem, todos já devem ter ouvido falar no Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso traz uma série de artigos que envolvem ações em todos esses setores. Bom, então como eu disse, a gente usa a Ampia B na cidade, hoje a gente tem quase um quarto dessa população aí de um milhão e novecentos mil idosos já tem essa Ampia B realizada, então a gente começou a implantação da Amp em São Paulo em 2015 apesar dela ter sido regulamentada pelo Ministério da Saúde em 2018 a gente já tinha implantado na cidade, esse número é referente a setembro de 2020 agora recente, então são quase 450 mil idosos com avaliação realizada e qual o perfil dessa população? com 25% da população a gente tem uma amostra que é bastante a gente consegue entender que a gente consegue entender que isso é um retrato mesmo de toda cidade é uma amostra grande bastante representativa então o que a gente tem é 28% desculpa 60% de saudáveis 28% de frágeis e 12% de frágeis então essa é a proporção da população idosa da cidade de São Paulo e isso é fundamental para a gente quando a gente pensa no planejamento de ações de políticas públicas para tudo não só para a saúde mas para todos os outros setores e aí eu penso em trabalhar ações de promoção e prevenção nessa população prevenção também da população pré-frágil e aí a prevenção sanitária para evitar os agravos do agravo instalado e o idoso frágil a gente também trabalha de uma forma a tentar evitar o máximo possível o avanço do grau de dependência então eu estou sempre pensando na prevenção de acordo com o momento em que ele se encontra e claro com a reabilitação e com todas as outras medidas que a gente tem com as outras ferramentas que a gente tem para manter a qualidade de vida dessas pessoas então aqui a gente tem algumas legislações municipais então essa que regulamenta o programa nossos idosos uma portaria de 2019 que regulamenta a política municipal de atenção à saúde da pessoa idosa pensando sempre na unidade básica como a organizadora do cuidado e atendendo todas as pessoas do território inclusive os idosos idosos saudáveis e pré-frágeis com diferentes graus de fragilidade em andamento até os mais frágeis que são aqueles que já estão acamados então eu tenho atendimento em loco na unidade e tenho também programas de atendimento domiciliar a estratégia de saúde da família tem atendimento domiciliar e a gente tem um programa do Ministério da Saúde que se chama Melhor em Casa que são equipes de atenção domiciliar exclusivamente aqui está um desenho da RASP então desde os saudáveis até os frágeis a gente tem um atendimento organizado e coordenado pela equipe da atenção básica na unidade básica de saúde através do programa nossos idosos e aí a gente pode compartilhar isso com outros pontos da rede então a gente tem um específico que é o pai e a URSS que são aqueles programas que eu falei o acompanhante de idosos para o idoso vulnerável e frágil a URSS que é a especialidade com especificidade em gerontologia e geriatria a rede SUAS que é o sistema único de assistência social e a rede hospitalar e toda a rede de fato a rede SUAS então a assistência social ela está organizada num sistema muito semelhante aos FUS então ela é descentralizada então SUAS é sistema único de assistência social ela é descentralizada e ela tem dois níveis principais de atenção a proteção básica e a proteção especializada a proteção básica ela é a representatividade dela está num serviço chamado GRAS e é especializada num serviço chamado CRES na população idosa em relação relacionada à proteção básica a gente tem os núcleos de convivência para idosos alguns são específicos para idosos mas hoje em dia a Secretaria de Assistência Domiciliar tem trabalhado na implantação de núcleos intergeracionais a gente já falou da importância da intergeracionalidade e aqui a gente tem o centro dia a ILPI que é a instituição de longa permanência e o centro de acolhimento para idosos em situação de rua a gente tem uma alta porcentagem de idosos na população de rua mais ou menos 30% da população de rua é idosa então antes da pandemia a gente tinha aí uma uma projeção o levantamento o último levantamento foi de 12 mil pessoas na rua com toda essa questão do desemprego crescente a última projeção foi de cerca de 20 mil moradores de rua na cidade de São Paulo então se 30% em média for idoso a gente tem aí uns 6 mil idosos morando na rua né já é uma situação de grande vulnerabilidade em qualquer ciclo de vida no idoso ela só tende a piorar né então a Secretaria de Assistência Domiciliar de Assistência Social investiu muito nos centros de acolhida agora na pandemia a gente tem sete centros de acolhida e estão inaugurando mais três ou quatro então são cerca de mil vagas nesse centro de acolhida os centros de acolhida eles são centros de acolhida transitório né então são o que a gente chamava antes de albergue o indivíduo vai lá ele faz o cadastro e ele vai dormir nesses lugares né o centro de acolhida do idoso normalmente ele vira uma moradia mesmo o idoso sai às vezes trabalha ou vai fazer suas atividades durante o dia volta ele tem a vaga dele fica meio que reservado né a absorção dessa população seria a ILPI a gente tem 13 ILPI de grau 2 que são para idosos de grau de dependência moderado e tem uma ILPI grau 3 pública né que são que é destinada a idosos já com grau de dependência mais avançado e os que é idosa passa o dia ali volta para o convívio familiar esse é só destinado a idosos com índice leve né eles não tem equipe para para atender idosos com maior dependência tá o que que acontece aqui né a gente tem o número de idosos institucionalizados muito muito alto na cidade agora por ocorrência da pandemia a gente teve que fazer o monitoramento de todas as ILPI são quase 800 ILPI cadastradas pela vigilância sanitária e quase 14 mil idosos institucionalizados né aqui a gente tem uma média de hoje com os países que a gente tem funcionando 770 vagas fora os que estão inaugurando esse mês e 1.100 vagas de ILPI bom em em 2018 a gente teve uma portaria que é uma portaria intersecretarial que faz uma integração da assistência social e da saúde né então muitos países da Europa Inglaterra eles trabalham junto saúde e assistência social né hoje em dia a maior parte dos sistemas de saúde não trabalha dissociado dos determinantes sociais por conta de que a gente sabe que os determinantes sociais eles são fundamentais para qualquer ação de saúde que a gente queira fazer né então o trabalho intersetorial a proximidade das ações intersetoriais entre a saúde e o desenvolvimento social são fundamentais e aí a gente tinha uma grande dificuldade na qualificação do cuidado dentro dos equipamentos da ILPI do CAE porque precisava de um de uma equipe de saúde ali e aí a gente conseguiu regulamentar isso em 2018 então agora a gente implantou as equipes de saúde dentro desses equipamentos tanto das ILPIs quanto dos CAEs e essa equipe de saúde ficou padronizada como equipe de enfermagem então a gente tem um enfermeiro e um técnico de enfermagem que vão fazer toda a gestão do cuidado desses idosos dentro desses serviços e é uma coisa pioneira no Brasil São Paulo foi pioneiro nessa nessa modalidade de assistência a gente ainda está formatando então em janeiro desse ano a gente fez uma uma versão preliminar do protocolo de atuação conjunta porque os enfermeiros começaram em janeiro nesses serviços e aí não é um serviço não existe esse serviço então a gente não tem isso não tem outro protocolo então a gente deixou um protocolo preliminar para dar uma diretriz básica para esses enfermeiros e aí em seis meses com o desenvolvimento das ações a gente já revê o protocolo e atualizá-lo diante do quadro que se da forma como a gente conseguisse formatar esses serviços mas aí nós somos atropelados pela pandemia então esses seis meses acabaram se estendendo e os enfermeiros foram fundamentais dentro desses serviços para garantir a segurança desses idosos aqui de um modo geral são as responsabilidades de cada um então a SMADS continua com gerenciamento dos equipamentos e a saúde faz essa contratação da equipe e o fornecimento dos insumos necessários aqui a gente tem o mapa da cidade de São Paulo com a rede dos serviços específicos para a população idosa então são 48 equipes de pais são 12 unidades de referência a gente tem 16 centros dia por enquanto 7 CAES oficialmente 14 LPIs e a gente tem equipamentos 4 equipamentos do estado que são ambulatórios de especialidade na verdade não são ambulatórios de especialidade são centros de referência da pessoa idosa então a gente tem o IPGG na zona leste tem o CRI norte e tem o XAMI especialidades para idosos então são serviços com equipe semelhante a ZUS de geriatria gerontologia só que muito mais ampliados e com algumas outras especialidades então eles têm não só especialidade mas tem exames diagnósticos alguns exames específicos tem fisioterapia tem equipe multi atuando né físio fono terapeuta ocupacional nutricionista psicólogo dentista educador físico então são equipamentos do estado que nos dão suporte nos ajudam a dar cobertura para todo o território junto com as 12 urses aqui os equipamentos sócios sanitários a equipe de saúde então nas ILPI 2 e nos CAES é um enfermeiro e um técnico de enfermagem segunda a sexta 40 horas semanais na ILPI 3 que são aqueles idosos que necessitam de alta complexidade de cuidado a gente tem um coordenador seis enfermeiros 22 técnicos de enfermagem tem médico nutricionista e fisioterapeuta e eles atuam em período integral 24 horas por dia né todos esses aqui eles atuam integrados a unidade básica de saúde e que faz a ponte com toda a rede de atenção à saúde do território né então precisa de um exame precisa de uma consulta de especialidade uma cirurgia uma internação precisa de um precisa do SAMU precisa de um pronto-socorro o enfermeiro essa equipe de saúde é o suporte local e ela vai fazer o contato com os outros pontos da rede aqui eu mostro algumas ações que foram feitas nas ILPIs né então eu acabei é importante a gente trazer isso porque é uma ação nova da enfermagem né é uma é um campo que se abre nas instituições públicas né a gente sabe que tem enfermagem nas ILPIs particulares mas com um olhar muito mais da assistência direta do que da gestão de cuidado muitas vezes né aqui a enfermagem tem um papel além um pouco mais ampliado né não que não faça assistência direta mais a questão da gestão do cuidado e a gestão do cuidado envolve as questões de capacitação dos profissionais dentro da casa é uma casa a gente não pode esquecer disso né principalmente a ILPIs ela tem idosos ela tem idosos independentes ou com grau de dependência leve ou moderada então ela tem a gente não pode perder essa questão de ser uma residência uma residência coletiva mas uma residência não é uma clínica de internação eles fizeram a ANPAB em todos os idosos eles fazem as ações de integração com as equipes multiprofissionais aqui é da ILPI 3 que é aquela que tem equipe multi 24 horas né aqui uma ação de também integrada com o pessoal da unidade básica de saúde da equipe da ILPI e a enfermagem então eles fizeram o café da manhã na comemoração agora do outubro outubro é o mês do idoso né outubro prateado em função do dia internacional do idoso no dia 1º de outubro a gente faz ações o mês inteiro na rede de saúde e agora também na sócio sanitária e aí eles mesmo fizeram as coisas aquela tá fazendo começando a fazer uma massa fizeram um bolinho a idosinha tava aqui acompanhando mais dependente e aqui ela fizeram o suco fizeram o bolo fizeram a tortinha e depois fizeram a confraternização entre eles com aquilo que eles mesmo tinham ajudado a elaborar do cardápio ações de saúde né então prevenção de quedas prevenção prevenção ou conscientização né da questão da depressão setembro amarelo o dia do idoso ações de promoção e saúde essa é uma ação sobre hipertensão arterial aqui é a ação do NASF que é o núcleo de apoio da saúde da família fazendo a auriculoterapia nos idosos do centro de acolhimento e as ações de prevenção da pandemia né de enfrentamento à pandemia então a gente teve uma preocupação muito grande com esses equipamentos com toda a população idosa da cidade sem dúvida né foram meses quase sem dormir monitorando as ações e pensando em todo o processo preventivo e aí nesses equipamentos então a gente teve que diminuir a circulação das pessoas né então as visitas ficaram suspensas os funcionários tinham controle de temperatura na entrada todo um processo de uso de fornecimento de insumos uso de máscara por todo mundo todo mundo controlando a temperatura também os idosos três vezes ao dia a gente conseguiu máscaras de tecido para os idosos usarem dentro da instituição a gente tem uma dificuldade né que nem todos tem capacidade cognitiva de permanecer com essa máscara o tempo todo e aí a gente começou a ter a incidência de surtos né nesses serviços e a gente estava muito preocupado não sei se vocês se recordarem das notícias da Europa Espanha e Itália principalmente Estados Unidos a gente teve casos em que os idosos todos os idosos residentes da ILPI acabaram morrendo alguns lugares os funcionários sumiram teve ou morreram junto e o lugar ficou abandonado e encontraram os idosos ali que morreram literalmente abandonados né então a gente teve houve uma preocupação nacional em função disso né então houve uma mobilização que acho que é importante falar para vocês que foi uma mobilização da sociedade civil que formou a frente nacional de defesa das ILPIs né então foram várias profissionais entidades que são trabalham direto com o processo de envelhecimento e se juntaram para trabalhar e mobilizar várias ações então existe essa ação do Banco Itaú em associação com outras empresas que formaram fizeram ações específicas para essas ILPIs o Rotary associação de hepatite brasileira de hepatite também fizeram várias ações de orientação fornecimento de materiais isso para o Brasil todo né os nossos equipamentos na cidade os municipais a gente forneceu insumos e também fizemos exames em todos tanto os idosos quanto os profissionais do serviço e aí a gente conseguiu conter esses surtos né e conseguiu controlar essas pessoas o que aconteceu quando a gente conseguiu realmente liberar os exames nos locais a gente descobriu muitos que eram positivos assintomáticos né então isso acabava a gente acabou então conseguindo isolar esses assintomáticos também e aí a gente conseguiu conter os surtos e a gente está há mais de dois meses sem caso nenhum a gente ficou três meses sem caso e teve um surto só em um serviço e agora graças a Deus ninguém aqui algumas ações relacionadas à pandemia né a coleta dos exames então a gente tem aí olha um total de 1.100 idosos na verdade eu falei 1.100 nas ILPIs mas é 1.100 no total somando o CAE e a ILPI né e tivemos uma taxa de mortalidade entre os dois né relativamente baixa né mais baixa do que a literatura e mais baixa do que o que a gente viu no mundo né então isso pra nós é um motivo de grande conforto né a gente não pode dizer que é de grande alegria porque na verdade não temos né não existe razão de ser pra isso mas de conforto sim pela questão de que a gente conseguiu conter aí algo que a perspectiva era de um de um desfecho muito pior né na relação a pandemia no total foram 224 casos positivos né vejam que desses 224 169 foram assintomáticos então a grande maioria se a gente não tivesse conseguido fazer a coleta de todo mundo na incidência de um caso sintomático que fosse suspeito a gente teria tido uma grande diferença aí nos nossos índices né porque com essa quando a gente detectou esses negativos esses positivos assintomáticos conseguiu isolá-los e a gente precisou nem todos os locais tinham condição de isolamento dentro do serviço então a gente pegou uma ala do hospital de campanha só para isolar esses idosos e aí a gente conseguiu conter os surtos de forma satisfatória né foram 2.500 testes realizados até agora até o final de setembro e isso foi com base no esforço de muita gente né das nossas interlocuções nos setores nos territórios lá nas previsões nas coordenadorias da gente mesmo na equipe na secretaria o próprio gabinete né da secretaria o gabinete da prefeitura teve a gente teve muito apoio nas ações propostas então a gente teve é o apoio para liberação de verba para leito para compra de insumos para realização dos exames então e fundamentalmente dos profissionais né da ponta tanto nas unidades básicas mas nesse caso das ILPIs principalmente essa equipe de enfermagem fez toda a diferença a gente tem certeza que se não tivesse enfermagem nas ILPIs nos CAIs a gente teria tido um desfecho bem bem pior né bem mais dramático do que o que a gente teve e é isso muito obrigada estou aberta às perguntas muito obrigada Rosa pessoal temos perguntas pessoal então eu te pergunto você respondeu um pouquinho né então centro de referência do idoso que eu conheço é aquele da zona leste né e aquele ali perto da da Unifesp perto da Butucatu né então você falou que tem mais né tem 12 né cento de referências é isso né então são 12 unidades de referência as unidades de referência são municipais ah tá cento de referência são estaduais ah tá são quatro são os CRIs que eram a modalidade antiga né do estado era o centro de referência aí eles popularam e fizeram um ano idoso que funciona na mesma na mesma lógica das especialidades a diferença do do ano idoso para o centro de referência é a questão da o centro de referência ele é mais amplo ele tem atividades de suporte judiciário e social e o ano idoso em parte da saúde ah certo e eu queria saber se vocês fazem algum algum indicador por exemplo para queda se usa alguma escala de aquela escala de morse para queda escala de Braden para o supropressão tem algum indicador assim que as unidades usam então é usam esses indicadores eles também usam o Braden para os idosos mas o pessoal da atenção domiciliar que acaba tendo acamado né a gente usa os testes de mobilidade então a gente usa o teste de função motora mesmo né para ver como preditor de risco de queda a medida da musculatura também da massa muscular que é um dos fatores de queda também né a gente trabalha na unidade básica a questão é com o idoso que se movimenta né usa a camada então é preciso ver essas questões de alteração de marcha para ver o risco da queda tá é outra coisa que às vezes a questão da morbidade e mortalidade tem relação a sexo e a e a raça você tem esse dado então se a gente for por exemplo associar doenças crônicas né a gente sabe que o grau de vulnerabilidade da raça negra é maior em função de vários fatores não só da predisposição genética mas também das questões dos determinantes sociais né sexo a gente tem uma maior uma maioria majoritariamente feminino né dos idosos então a gente tem uma taxa de mortalidade um pouco mais alta na na nos homens no homens ainda tem e a filha da cirurgia de catarata catarata lá olha a gente trabalha mais com atenção básica então eu sei que existem existe fila né não só uma das coisas que mais que a gente tem maior gargalo na rede é a questão da catarata que é muito comum para o idoso né a questão da prótese dentária também é comum né e é uma coisa que impacta muito na saúde do idoso na mastigação e na alimentação tanto no aspecto nutricional no aspecto de autoestima em função tem enfim tem vários impactos esses são os maiores gargalos que a gente tem e também os leitos de retaguarda como a gente chama né que são os cuidados continuados porque tem chega um momento em que o idoso já não tem mais indicação nem de LPI e aí precisa de um cuidado hospitalar mesmo né já numa fase de cuidado paliativo uma fase já de prognóstico bem reservado né se tem alguma pergunta não o pessoal está agradecendo bastante né tem suas suas fãs do sexto do sétimo aqui que lindas então Rosa queria agradecer muito você né pela sua participação aí rapidinha né prontamente você entrou obrigado viu Danilo obrigada pessoal pela compreensão dos incidentes acontecem né tá eu agradeço por participar a oportunidade de participar e falar um pouquinho é de paixão a sua grande paixão né mas o coração continua ainda né Rosa ah também também nossa cardiologia jamais né mas pode sair e eu convido vocês a a nossa palestra da noite né que será com o doutor José Lima que é um cirurgião cardíaco que ele vai falar sobre transplante né que ele trabalha com seu transplante vai ser bem interessante tá bom muito obrigada a todos obrigada viu Danilo tá bom Tá bom, muito obrigada. Obrigada, viu, Danilo? A gente vai me arrumar de cara. Hã? Marcos?